CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Hoje dia sete de abril além do dia do jornalista é também o dia mundial da saúde. Seguimento que há um ano é lembrado todos os dias. Durante a pandemia o que não faltam são notícias sobre a saúde e em meio às informações e dados que assustam muitas pessoas enfrentam a dor da perda de alguém querido para a covid-dezenove e a ferida abre espaço para a necessidade do acolhimento que aliado a esperança de dias melhores se tornam fundamentais. Por isso agora nós vamos falar sobre um projeto que acolhe quem vivencia a dor do luto. O projeto Tear do Luto foi pensado pelo coletivo Nós Terapia que reúne seis psicólogas. Nós vamos conversar agora por telefone com uma dessas psicólogas a Júlia Palmieri. Júlia muito bom dia obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, fico muito feliz de estar aqui nesse momento podendo falar sobre esse importante projeto Tear do Luto do coletivo Nós Terapia. Eu começo a entrevista pedindo para você contar para a gente como é que funciona o projeto, como é que é esse acolhimento. Bom, o projeto Tear do Luto ele visa oferecer grupos psicoterapêuticos de forma online gratuita voltado para aquelas pessoas que perderam pessoas queridas e próximas em decorrência da Covid-19. Então, diante desse luto social e político imposto pela pandemia, nós decidimos não recuar e oferecer um espaço de acolhimento às histórias, memórias e sofrimentos funcionando como um testemunho e um espaço psicoterapêutico para essas pessoas. O projeto está oferecendo 30 vagas que já foram preenchidas, vão ser realizados 10 encontros semanalmente e vão começar na segunda quinzena de abril agora. Apesar das vagas já terem se esgotado, a gente acredita na importância de outras iniciativas de suporte e acolhimento pelo país, não para ocupar um espaço de responsabilidade do Estado, mas para que nesse momento a gente possa, de alguma maneira, oferecer suporte para as pessoas que estão passando por esse luto tão singular e específico, que é o luto da pandemia. E como é que foi que surgiu a ideia de criar esse projeto e como é que foi o processo também de construção dele? Então, o projeto, ele surge pelo coletivo NOS e está muito ligado à proposta desse coletivo. Quando eu entrei no coletivo, já haviam três psicólogas bordadoras de palavras que se uniram pensando a psicologia como uma ferramenta de acolhimento ao sofrimento psíquico e pensando nas demandas políticas e sociais colocadas para nós. Então, para além de um de um coletivo, enquanto agrupamento de pessoas, esse coletivo está conectado aos mesmos objetivos que é criar modos de intervenção clínicos e individuais e sociais ampliados, apostando no fortalecimento dos laços sociais, na escuta singular do sofrimento psíquico. Então, o projeto Tear do Luto nasce dessa proposta, de vendo o modo como a pandemia transformou a realidade diante da morte, não recuar e oferecer esse espaço, vendo também o modo como a negação desse sofrimento tem sido colocada por discursos que circulam no campo social e uma banalização da morte que tem acompanhado a negação desse sofrimento, o que prejudica o curso natural do luto. E considerando também que o luto durante a pandemia é muito singular, ele é coletivo, político, tendo em vista a ausência de rituais tão importantes na nossa cultura, a condição do nosso corpo vetor de transmissão, o isolamento social, tudo isso torna o lutamento no período pandêmico muito desafiador e difícil, além da ausência de suporte social suficiente para esse momento. Então, pensando nisso, que o projeto Tear do Luto foi criado. E eu ia perguntar agora na sua avaliação, qual que é a importância desse acolhimento nesse momento? O acolhimento nesse momento é essencial, porque o luto ele não é um estado patológico, ele tem o seu curso natural, então todo esse estado de desânimo, desinteresse pelo mundo externo, afastamento das atividades cotidianas, fazem parte do processo do luto, que para ele, para que ele siga esse curso natural diante da perda do objeto amado, das pessoas queridas, de um modo de vida, que é o que a gente está vendo com a pandemia, é importante garantir um lugar seguro de acolhimento para legitimar esse processo. É preciso que seja dado esse tempo para que a pessoa consiga fazer novas conexões, investir sua energia em outras atividades, pessoas, coisas, e é nessa travessia que o acompanhamento psicoterapêutico, em grupo e os suportes sociais são fundamentais. Então esse olhar do outro e do coletivo ajuda a diminuir o sentimento de solidão, de desamparo, então por isso que a gente aposta muito na construção de espaços de cuidado, acolhimento e testemunho desses sofrimentos, é decorrente das perdas de pessoas amadas pelo Covid. Você citou anteriormente sobre as inscrições que elas já tinham encerrado, eu gostaria de saber como é que vão ser esses encontros. Esses encontros vão acontecer de forma semanal, online e gratuita, né, e vai ser na construção de um espaço para acolhimento dessas histórias, dessas memórias, como um grupo psicoterapêutico. No total são 30 vagas, então nós dividimos essas 30 pessoas em três grupos. No total vão ser três grupos, cada um com dez pessoas e duas psicólogas do nós para participar dessa travessia e participar desse encontro psicoterapêutico. E vocês planejam outras edições, realizar outras edições desse projeto? Então, nós estamos com uma lista de espera e as pessoas que estão nos procurando ainda, que também foi possível ver como a ausência de suporte nesse momento e de um suporte psicoterapêutico está sendo muito marcante, vendo a busca de pessoas pelo projeto. Nós vamos pensar nisso, né, estamos pensando em estratégias, em parcerias, em pensar em pessoas que possam criar novas iniciativas, é para que seja possível acolher toda essa demanda. Então, o nosso objetivo também de divulgar e falar desse projeto é inspirar outras iniciativas que possam no campo social ir acolhendo e dando suporte para essas demandas. Em relação a uma nova edição, isso ainda vai ser pensado. Júlia, a gente agradece a sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também parabeniza vocês por essa iniciativa em todo esse cenário que a gente está vivendo agora. Muito obrigada, fico feliz da possibilidade de falar sobre esse projeto importante aqui na rádio. Obrigada. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você. Esse é o plano Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a Construtora Acima das Expectativas.